Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, versículo 316 Um quietismo estético da vida, pelo qual consigamos que os insultos e as humilhações Que a vida e os viventes nos infligem, não cheguem a mais que a uma periferia desprezível da sensibilidade Ao recinto externo da alma consciente Todos temos por onde sermos desprezíveis Cada um de nós traz consigo um crime feito Ou o crime que a alma lhe pede para fazer